Tá, esconde a prévia... Eu tinha refeito o cerco, né, que eu tinha crachado o jogo, depois que eu terminei o cerco eu comecei a fundir os itens e o jogo tinha crachado. Então a gente vai seguir a partir daí. Eu refiz o cerco, fundi os itens já, não deu problema agora, não sei porque tinha dado, mas é isso. E agora eu acho que era só passar o turno. E aí, Frit, boa tarde. Só tem que gastar esses 11 mil dinheiros aqui. Aqui eu não quero gastar nada, oito bicos. Pode colocar level 5. Sempre que eu chego do low de uma batalha, o jogo demora pra acabar processar o mapa, fica dando umas travadinhas. E... passa. E aí, Matheus e Rafa, boa tarde. É, cara, essa campanha de skin é maldiçoada, não tem jeito. E aí, João, boa tarde. Ele fala-lhe. Agora eu... Eu... Até que seria útil fazer isso aqui agora, não vou fazer não, na moral, vou fazer não, ah eu tenho guerra com o Kais, é verdade, e aí outro João Ó, o sorteio hoje eu vou terminar ele às 8 horas, ó gente, só, caso alguém que vai ficar de lurk aí, só avisando aí, às 8 horas eu vou finalizar o sorteio dos subs, então quem não comprou ticket, aproveita Se vale o presente a gente vai para gastar no natal já, ahn, é, não vou conseguir defender esse aqui agora não E aí Junior, Batard Não, 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 não Não sei quantos João você já conheceu nesse canal, cara, menos que Matheus, com certeza. Tirar proveito dos bandidos. É difícil imaginar o que os inscris entendem por criminalidade, mas tal conceito existe. Os bandidos são forçados a trabalhar em vez de sofrer uma morte agonizante. O custo de ação de herói é menos 20% e o custo de recrutamento de herói é menos 33%. Ok, Kiang ganhou uma subterrópole. Nossa, eu tenho uma subterrópole embaixo de um campo sangrento. Nossa, que inferno, deve ser morar aqui. Então você tacou a boca de fogo. A boca de fogo é aqui. Tá. Eu tava com o exército melhorando aqui, né, esse do Big Trick. Já tá 100%, vamos bater essa rebelião que eu subi. Não tá 100%, tem que ter umas ratalhadas ali, né, mas... Tá melhor do que tava antes. Será que consigo... Voltar aqui, peraí... Apesar de mais uns maquinários nesse exército aqui. Tira esses dois aqui. Na verdade, tira essas duas ratalhadas aqui. Pega dois desse. Tira essa ratalhada aqui. Pega mais um. Vai ficar quatro de alabarda. Vai faltar, no entanto, mais umas artilharia. Mas a gente tem morte e pinta. Acho que dá pra se virar contra os orcs. Provavelmente eu vou fazer até a invasão. Espero que ela venha no turno 120. Porque senão vai demorar bastante. Mas vamos ver aí, né. Depende de como for aparecer a invasão, né. Se aparecer igual a campanha do multiplayer, eu até luto contra ela. O que é do multiplayer, ela apareceu direitinho. Foi só no... Das facções que estavam vivas e tal. Então foi super de boa de jogar. Agora, se for igual aconteceu nas outras campanhas, de aparecer todas as facções que morreu, foda-se. Aí, provavelmente eu vou só falar adeus. Tá cara que o Vrag não vai cair tão fácil, velho. Às vezes eu esqueci de mandar... Desconstruir essas coisas aqui. Já era pra fazer o Warwick. Tá com a invasão de uma só, marcada, né. Tá com todos ao mesmo tempo. Ah, o Proarch tinha tomado um... Um cacete aqui da outra vez, né. Proarch. Para os elfos. Uma vergonha aqui só. O que a gente consegue recuperar aqui já. Ah, eu falei que não ia pegar lançar-chamas, porque... Eu já tenho um dos ogros. Vou até pegar outro ogro aqui com os indícios. São oito mil só nele. Toma. Aí, peguei catapulta pra... Pra trocar pelas lanças-chamas, né. O que mais eu posso pegar pelo global? Acho que mais um desses que já é perdido. Uns desse aqui, talvez, também. Melhor deixar o outro pra depois, né. Muito caro. Aí eu posso sempre precisar mais gente ao mesmo tempo. Minha roda da morte é do Regimento do Nomado. Não morreu. O que mais eu posso colocar aqui? Provavelmente uma praia tempestuosa. Eu me lembro de mais dois Mateus, Rafa. Tem cinco alabarda ali? Não, pô. Ah, é verdade. Tinha uma aqui. Eu não tinha visto. Mas tá bom. É importante ter praia tempestuosa pra segurar a gente de frente. Porque brigar com o Orc é embaçado. Sem ter um exército bom. Tá aqui. A gente também tá com uma treta com o Orc. Escarznik e Urzeg viram por cima de mim aqui. Eu praticamente já tô lidando com uma invasão. Vocês perceberam, né. Quem enfrentar essa galera aqui é praticamente uma invasão. Quem tá fazendo é buscar a galera ver se eu atrai ele e vim pra cá? Somos ceifador. Vem até... É, não dá pra você ir normal porque senão a gente vai tomar atrição. Você já tá full, Jale. Vim pra cá. Ainda sem sinal de exército do Kairos. Você tá pegando... Pega mais dois desse. Vou ajudar a tancar a brincadeira aí. E... Mas agora que eu vi que o nome do lugar é As Planícias de Gelo e Fogo. Então os desertos do Kairos do Sul é basicamente a terra de Game of Thrones. Entendi. O Júnior. Esse ponto aqui não tá tão arriscado. Então o exército dele pode esperar um pouquinho. Inclusive é até bom que dá tempo de fazer um marco aqui. Que vai dar pra gente bastante coisa pros engenheiros. Então dá pra esperar um pouquinho fazer esse exército aí. Tem frontes mais preocupantes no momento. O que eu posso fazer aqui? De Anarquia... 20 turnos. Provavelmente vai chegar o ponto que eu vou ter que usar Anarquia em um dos orques aí. Seja o Gringor ou o Urzeg. Porque eles tão muito grandes. O Urzeg tá com 23 cidades. O Gringor também tá com 23 cidades. Então... É um probleminha pra mim. É, eu vou fazer esse exército full maquinário, velho. Porque... Você vai ganhar bastante bônus pro Relapol Dimensional ali. Pros engenheiros. É, o Urzeg tem bastante exército também, cara. Ele também tá com o Ag ativo, então... É um perigo tão grande, se não igual. E aí, turrão. Boa tarde. Opa. Tá, o... Onde você tá, Kwik? Bom, eu aceito. Obrigado aí, Kwik. Arrasou, mano. Ah, tá. Já sei onde que é. Perto ali da terra do Urric. Você já jogou Estelares? Eu não curto muito, não. Difícil jogar jogo de espaço, velho. Isso aqui vai cair também, não tem mais o que fazer. Peraí um tempo de fortificar a região ali. Cara, eu até curto a administração de cima. Tipo, Sin City. Deixa eu ver, o que mais? É... Sei lá, acho que a gente até já ouvi pares. Eu gostei da administração de cima. O Caeser também, né? O Cesar. O jogo do lado de estratégia. Mas na vizinha me quebra, velho. Aliança militar. Pô, você tá em guerra com o gringo e não tá atacando eles, velho? Eu joguei Civilization já, velho. Achei legalzinho, até. Eu joguei aquele outro também lá, o Humankind, que é praticamente a mesma coisa. Planos opressores. Pesquise os seguintes de itens para avançar do perverso e transigente esquema dos escaven a outro patamar. Acrescente uma unidade de rataiada para ver maré, capacidade de alimentos mais 30, aquele alimento de dados mais 1. Show. Vamos ver o que mais dá pra fazer aqui. Que tipo de jogo tu gosta? Cara, normalmente jogos de fantasia, estratégia, RPG. Coisas assim. Nossa, armadura pra catapulta e garrapeste? Pra que, velho? Ela nem vai brigar. Caralho, eu não tinha visto a tecnologia antes, velho. Substitui todas as unidades de rataiada por pragas tempestuosas na estrutura de subteópole e avermaré. Meu amigo, isso é muito forte, velho. Tudo bem, que é impossível você sair com avermaré porque, né, a máquina destrói tudo. Mas ainda assim é forte pra caralho. Não vai dar pra emboscar ali. Se a gente der o carão ali, ele com certeza vai querer atacar a gente. Eu vou atacar a gente com Sietz, pra não ter uma cidade aqui nas nossas costas, né. Depois a gente vai, porque a gente perdeu. Por isso que eu vou tentar fortificar ela. Eu vou atacar a gente com Sietz. Sietz. Acho que por enquanto eu vou ficar com duas catapultas, porque eu acho que esse orc vai chegar aqui antes de eu terminar de montar pro exército. E... Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui. A cidade meia fantaria boa, mas aqui eu não vou ter, velho. Acho que eu vou com os lobinhos, então. Sietz. Tá, funcionou. O Urzeg se aproximou aqui, o Skars aqui no caso, né. Vou tentar emboscar ele aqui. Não deu certo. O Urzeg tá bem fortinho até, velho. Mas o Bill... Vou até emboscar de novo. Ele tá pertinho de mim. Eu posso fazer isso o dia todo, ele diz o Capitão Américo. Eu tenho medo, senhor. Eu vou tentar mais uma só. Caralho, velho. Não me decepcionou. Caralho, velho. Na moral, velho. Tá, vamos lá tentar bater no Skars aqui. Não vai ser tão fácil, porque tem bastante orc selvagem. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora valendo. Sério, hein. Tá, a primeira coisa é separar aqui os grupos. Acho que eu vou até separar vocês em um grupo, vocês em outro. Tá, se eu ficar... Eu não sei se aqui dá pra passar nessa parte. Dá pra passar no meio da pedra. Se eu trouxesse a briga pra cá... Será que daria bom? Eu desbrigar todo nesse meio aqui. Junto aqui, imaginária bonitamente. Só os javaleiros que não vai dar pra fazer isso, que os javaleiros vão passar reto, bonito. Mas talvez dê certo. Vamos tentar. É uma coisa muito específica, mas... Vou até deixar os lobos ali de bait mesmo. E vamos lá. Vem pra cá. Oh, bom, bom. Bombadiers. Agora, move. Você está indo para a sensação de erros. Por que você pode ficar aqui? O que você pode ficar aqui? O que você pode ficar aqui? O que você pode ficar aqui? Você quer... Passe e rápido. Agora, move. É rápido. Nós vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou morto! Uma vez! Uma vez! Agora que a gente já colocou a levantaria ali, pode voltar a vocês... Eu queria deixar a minha artilharia um pouco mais perto, para proteger os javaleiros, mas eu acho que vai ser um pouco difícil fazer isso... Eu quero procurar aqui mesmo... Por enquanto eu vou colocar a atalha daqui mesmo, para dar um apoio, então tomando tiro aqui deles, só devolver. Se já der, né? A gente vai ter que avançar um pouquinho. Do que o outro grupo vai se tornar... Que ordem? Seu poder? Isso é um poder! Aventura! Grande! Grande! É! Nós estamos em todo lugar! Estou estampando! Estão em transferências! Ah, o arqueiro! Por favor, mova! Não podemos ir! Por favor, mova! Não podemos ir! Tá, acho que foi tarde demais. Tá bom. Nossa! Até ela acabou de chegar lá. Nossa, é muita gente. Meu Deus! E eles morreram! Advanta! Retreat! Advanta! Retreat! Um! Um! Pornado! Welfe! Comandante! Quero! Quero! Ah, Bombardier! Para o Vermintyne! A sensação de erros! Para o Vermintyne! Para o Vermintyne! Mas o que? O que é o Senhor? Você é o seu desejo! Tá colado que eu vou me fuder mais aqui, provavelmente. Vamo jogar a Peste aqui. A gente nem precisa jogar o bagulho de Vener pra vocês, mas... Nem todo mundo ali tem. Vem no fundo! 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 Prontos? Prontos? Vem! 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 Sabe! Essas pesquisas vão pegar em campo aberto. Vem. Vem! Javaleiro, arqueiro... Todos um sonho juntos. Vem! 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 Eu amo! Beleza! Que sua vida! Que sua vida! Que sua vida! Não sei lá do que tem consigo bater, mas aqui Scarlet que passou o rumo. Acontece, Gengi! Oh, meu Deus! Escobar, vai! Acontece! Fez pegada emboscada, pelo menos eu tinha enfrentado só a reserva do Skars que eu tinha vindo lá ali. Escobar, vai! Acontece, Gengi! Uh! Chega, liga. Boa! Escobar, vai! Escobar, vai! Escobar, vai! Escobar, vai! Se tivesse algum camerou bonitinho do jeito que eu imaginei que ele era no meio, Aí teria matado muito mais, né? Posso tentar matar o maço que eu consegui aqui, porque já deu ruim desde. Sim, sim, sim! Volta na terra! Toda a terra! Poderia até reloadar, voltar e ficar na cidade e ter que me atacar que dá de vantagem, mas... Vou dar essa vitória pra você, vai Scarlet. Só sorte que eu tenho preguiça de loadar o jogo, porque eu sei que demora. Ok, valeu, falou Scarlet aqui. Tá, vou me esconder aqui no sofrimento de Valai, né? É o jeito. Provavelmente você vai morrer aí, mas faz parte do processo. Vou colocar o décimo terceiro, que pelo menos eu posso invocar... Parágrafo de Pistolas na batalha. E aqui eu vou ter que puxar outro cara... Pra brigar contra... Orcs, né? Então vamo lá. Vamo pegar aqui esse rapaz aqui, Morfagem. Morfagem. Seu exército, Morfagem. Claramente pra brigar de pistola não vai ser necessário. Claramente pra brigar de pistola não vai ser necessário. Pega umas duas dessas. Depois eu vejo o que eu faço. Vou buffar elas aqui. Sumo ceifador. Pareceu um exército de demônios, hein? Finalmente. Hulek Morfpig. Morfagem. Morfagem. Será que só tem um? Não. Descobrimos um exército em boscada. Um demônio antes, gente. Que passaralho. Vamo lá. Dá um oi pra ele. Ainda bem que a minha chance de se defender de boscada é bem alta, né? Ok, primeira coisa, separa os corredores letais, as tríades, os montes assassinos, os snipers, corredores letais, quer dizer cruéis. Tá. Onde você tá, demoninha? Eu vou esperar você aqui, ó. Meu plano é trazer pra cima dos meus snipers. A ideia é que vocês fiquem o máximo escondido possível aqui, pra depois a gente vim como? Só fatiando. Sério? Sério? Sério mesmo, você foi por aí? Sério? 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 Sério, não tem espírito Próximo, escurri! Rápido a gente! Não se movimenta! Ui, 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 ui! Cavadeiros do Ocas, tentam se aproximar. Chumas neles! Para não! Para não! Estou em frente! Agora é você! Com o Conselho! Com o Conselho! Nos guia! Vem! Você vai revelar meus carinhas aqui! Você vai trazer os caras para cá! Meu Deus do céu! Rápido! 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 Como você deseja! O Conselho! Eu não vou poder ficar enrolando aqui não! Onde você vai ser? Pouso! Pouso! Rápido! Um! 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 Muito complexo! Um! Um! Cuco! Um! 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 Vamos ver um debuffzinho nesse passaralho aqui. Vocês voltam aqui, claramente vocês apanharam o filho. Você sai fora. Vou ver o Sr. Kbem que está morrendo. Falta só os Pister Gax. Esse cara correu, sai fora todo mundo. O Sr. Kbem que está morreu. O Sr. Kbem, que está morrendo. O Sr. Kbem que está morrendo. O Sr. Kbem. O Sr. Kbem, você está morrendo. Vamos, sim. O Sr. Kbem. O Sr. Kbem, que está morrendo. Você está morrendo. Segura-se! Vamos mesmo! O Sr. Kbem! Você é seu! Não é o vento! Não morre! As coisas malas! Isso é seu! O mestre, Lich! Isso é o vento! Isso é o vento! Vá! Não se torna o vento! Vá! Vá! Ele é o vento! Vá! 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 É claro que antes de você fugir totalmente, você tem que soltar a magia em mim, né, seu povo? Ih, morreu. Boa... Tei! Eu realmente me surpreço com o meu ogro no velho dele, o cara apanhou demais. Acelerar aqui... Não tem muita coisa pra perseguir, não. Agora vou ter que meter o pé porque tem outro exército ali atrás, que também deve estar full elite. Exploridos do caramba, né. Falta a corrupção que tá alta aqui. Então, pegar a reposição. Infelizmente foi o exército inteiro. Mano, na moral, eu vou abaixar a quantidade do jogo aqui. Tá... Tá impossível, de verdade. Eu realmente falo, toda campanha que eu jogo faz que o jogo roda pior pra mim. Tá... Vamos colocar pra você agora, Snikt. Valor dos Vermes. Se eu me subir de level, pode colocar vida. Afinal, só tomando dois tábis morrendo. Lâmina sangrenta... E vida. Agora aqui eu vou acampar e voltar, né, com razões óbvias. Embora pode ser que esse cara tente me atacar ainda. Se eu usar a marcha eu não vou repor, porque aqui a corrupção ainda tá... No talo, né. Hum... Mas pelo menos eu não seria atacado esse turno. Se bem que... Ah não, ainda tem oito turnos no hit. Não, vamos voltar pra cá. Não, mesmo assim, Sim... Hum... Tá aqui... Espera... Não! Letra você... O Horde-Sone me acompanha! Tá, pra brigar contra a Tsint a gente tem que ser um pouco... A gente ficou ignorante, a gente já tem 4 ratatradora, 4 catapultas, temos anti-grande, tá faltando uns monstrinhos aqui Mais na falta de monstrinhos, 3 snipers aí O Lord Hale são meus Quake tá chegando com um exército pesadíssimo aqui pra atacar o Infy, gosto, espero que os Quake se expanda bastante Que brilhante! Warlock, Master of Scrae Acho que já mexi todo mundo, acho que fiz algum acordo aqui, algum vassalo pra me ajudar nessas brigas que eu tô tendo Que inimigo eu tenho de monte, aliado eu tenho de pouco Ah, Warpstone O que sou eu? O nome do anão era Clayton Bondi-Guerra? Ah cara, eu não tinha como saber Eu só tava Clayton Bondi-Guerra há 3 sei lá quantos meses atrás Eu só tava procurando o nome Eu só não tava especificando nada, se é Escape, se é anão e tem várias campanhas da Manta Só aceita Então, na falta de monstros a gente baleia todo mundo no reverso É a pena Eu só tô com certeza Eu só tô com certeza Eu já tô com certeza Eu consigo ver Eu só tô com certeza Eu vou lá Eu queria que a favor Eu vou lá Eu vou lá Obrigado. Muitas pedras assistindo. Sim. Muitas pedras prontos prontos. Eu não consegui nada aqui. Nossa, esse exército está chatinho, hein? Aqui já ia cair, já sabia... Muita batalha! Bom, bom! Ok... Opa! Ah, pode chocar, eu quero que ele fique forte mesmo. Planos voláteis. Pesquise os seguintes de itens para avançar o perverso entre as agentes e esquemas dos esquemas a um outro patamar. Acrescente uma unidade extra de ratalhada, haver maré, capacidade de alimentos mais trinta e acabo de alimento gerado mais um. Vila dos homens tigre. Eu nem vou usar essa aí, velho. Escute-me, eu! Eu tenho aprovado o Senhor do Senhor. Provavelmente ele vai querer vir aqui para baixo agora, imagina. E seu exército também não está dos melhores para brigar contra esse daqui, cheio de ratalhada. Mas vamos ver se consigo pegar ele aqui de emboscada, pelo menos. Não! Não! Eles precisam fazer, meu irmão. Já está chegando. Não! 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 Mesmo que ele venha com dois exércitos, talvez você consiga, é que aqui não tem nada na real de proteção né, para dar recurso de defesa, então ficaria dificil Mas vamos tentar passar aqui e emboscar, e quem sabe conseguir emboscar o Gringor se ele pular para cá Dois turnos para ficar pronto, mas talvez esse cara que ataque antes Chatão enfrentar a facção que teleporta, na moral, aqui não tem nem proteção ainda A gente não ganha tempo de fazer nada, mas vamos tentar Não me decepciona, Mimi Tem que esperar a boa vontade dele de atacar Quando tiver que lidar com dois Wargs ao mesmo tempo, vai ser a coisa mais fácil do mundo Eu não tinha medo, Lord, de novo Aí cagou tudo Eu posso usar uma baguncinha ali, machucar um pouco o exército Hora agora... sim, sim Tinha... Fica... Tinha... Tinha... Não acionarei sua breath Há boatos que tinham um exército me cercando aqui, velho. 13ª Envai. Jovem do Cricorn, o que? Rotequias! Então, peraí, cancela essa parada. A vida é o seu navio. Cuide-nos, um herdeiro! Ah, o maior dos herdeiros! O maior dos herdeiros! Muita de herdeiro! Eu acho que... Pensa aí pra esquecer do turnê mesmo. Acho que o Mark tá pronto agora, não tá? Ou ainda tem um turnê? É, tá pronto. Então, os Demonologias ganharam essa Tempestade de Euric e o Relâmpago Dimensional tá mais barato agora de usar, né? A única coisa que os Cricornos ganharam foi esse negócio... Aqui, munição mágica? É isso? Ah, só aparece nos cartões de unidade de batalha. Então, por enquanto não vai dar pra fazer nada pra eles. O Cleitão, o Cleitão estava aqui e sumiu. Então, vamos para o front. Agora, diga 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 diga! Legs, tails, move! Eu sou Warlord! Bom, bom, bom! Ok, acho que o que dá pra fazer eu fiz... Talvez... Eu posso incomodar um pouquinho mais dessa aqui. Recuperando meus pontos... De trama. Sumo Cifador... Como que tá a sua vida? Tá praticamente full, né? Vamos fazer então aqui o seu mestre que mandou. Tá... E o que a gente vai fazer agora... Derrubar comida não vai ajudar muita coisa... Subteópole não... Aumentar o tempo de pesquisa... A minha ainda vai durar sete turnos, então não preciso. Posso machucar outro exército que tá indo me atacar então. Tipo esse que teleportou pra... Cadê, cadê, cadê? Esse daqui. Então eu tenho Midnight Ambush ou esse daqui. Faz esse daqui. Machucado 33% do exército. E aí eu posso fazer também... Ahn... Esse aqui machucar 20%. Onde mais tem exército me atacando? Poderia ser esse daqui. O próprio do Gringor. Mas esse daqui tá mais forte. Então vai esse daqui mesmo. E o que mais que eu posso fazer? Tirar a liderança... Esse daqui é a construção mais cara de um povoado. Onde é a sua capital, Gringor? Só procura os dados, senão que eu vou fazer alguma coisa horrível com ela. Não consigo ver a capital de outras facções, né? Ahn, não consigo. Tá marcado aqui. Onde que é a sua, Gringor? Ahn... Pera aí... Eu não tenho visão. É aqui. Ahn, tá bom. O que eu posso fazer então pra ajudar meus amiguinhos Skiving? Eu vou destruir aqui a da Força de Vorag. Vamos ver o que que eu destruí. Em teoria, a cidade é mais cara, né? Tá, não foi cidade, foi guarnição. Ok, gastei tudo. Partiu. Valei. Aonde agora? Vale dos chifres, tá? Aqui eu tô perto A passagem do Titã Interceptação de quem? Ah, é o cara que eu machuquei, né? Tentou fugir, tomou na rabiqueta A cor do comercial, olha, eu tô quase fazendo essas linhas com o caos no momento não, velho Tô pensando seriamente Tá, parou de que ele finalmente chegou nas mãos do Malekith Muitos povoados perdidos, blá 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 O Conceifador já voltou, muitos eventos Tá você, sai fora, volta no Conceifador O que você quer aqui, Clampassion, na moral, velho? Como se fosse aliá com o Tzint, cara? Quase mandando você lá pra bater neles, viu, Clampassion Sim 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 Escarra e ir Sim Sim 45 Littor 30% de chance de ir a boscada você está brincando com Então é 30% de chance de ir a boscada você tá brincando comigo É 30% de chance de ir a boscada você tá brincando? É 30% mesmo? Não 45% de chance de ir a boscada você tá brincando comigo? Sabe, escuta, a escuta mas Clint da opção Olha, até nas árvores ele também é 30% de chance de têna Se for antes, você vou te sentir Acho que em um turno só eu sobrevivo. Mickey Mouse. A gente alcança esse rapaz aqui, o exército dele está um pouquinho machucado. Está grande porque temos dois exércitos para brigar aqui. Não acho que esse exército de skin escravo, como eu disse, consegue fazer frente a isso. Tem que fazer algo de mais qualidade aqui, velho. Situação intensa dramática, meus amigos. Vamos colocar primeiramente reduzir o custo de lutamento. Aqui. Precisa de manutenção. Agora vamos às compras. Esse é o ogro do carinha. Esse daqui. Só pegar um, deixa quieto. Reduz o ogro de armadura. Exército bruto. Acho que eu tenho até um nome para colocar para você. Deixa eu ver. Atatá. Momote. Ok. Aqui. O outro exército estava aqui perto e ele vazou. Esse exército está bem mais forte do que estava antes. Acho que agora você consegue bater no gringo. Vamos ver. Pelo menos aqui não está cheio de orques negros, só rapazes. Ok. Só para confirmar o que vai vir aqui desse lugar. Muito Goblin. Essa é a gente de magia que está uma beleza, hein? Essa aqui é a magia que eu ganhei, ó. Tempestade de ética aqui. É basicamente corrente de raios mesmo. Agora a gente vai ver. Eu vou atratar o relâmpago. Esses aqui podem dar uma força. Eu vou atratar o relâmpago. Eu vou atratar o relâmpago. O melhor do melhor do clã! Clã-Chifton! Clã-Chifton, quem está aqui? Atalhadas, pode ficar aqui também. Vou ajudar a cercar o povo. Como ele acabou de pegar a cidade, ele não vai ter muito ponto para gastar em defesa. Essa é a vantagem que a gente tem. Charge! At Records! Arringo! Arringo! Linha-liuda pela área deigo! Clã-Chifton está maiando! Pr modify, direito! Dependendo cair! A grande golfe da Qu anges. Estou com medo para a batalha! Depois eu tenho que comprar as delicias que faltam para mim. A do Sacerdote de Sigmar. Clan Rex! Pronto, pronto! Ao mesmo tempo! Estou com medo! Você está com medo! Nos guia! Olha o Domingão! Excelente! Sim, sim! Sim, um superior! Estou com medo! O que? 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 Me abençoe! Um guerreiro de guerreiro você! Eu posso ir ao fogo? Estou com medo? Sim, sim! O quê? O que é isso? As escrituras estão fechadas! Preparado para morrer, morrer! O que é isso? Clã-Chief-Chief! Vem fora da criação! O que é isso? Vem fora da criação! Estão atrasados do grupo. Vem fora da criação! Escorredor, escorrendo! O que é isso? Vem fora da criação! Vem fora da criação! Vem fora da criação! Vem fora da criação! Eu sou o melhor! Cadê o Gringor? Só para ficar muito longe dele. Ele deve estar para o meio. Comprie, Gringor! Eu estou morto, sim! Comprie os restos! As coisas ruins morrem! Warlord! Sim, escuta! Arrug! Sim, escuta! A granola me segue! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Error e o U7 Arqt e o U7 Error e o U8 Arqt e o U9 Arqt e o U9 No Flávio, Twinkly. O Flávio escolheu-me! Instalhe os vós! Eu sinto ele queis, meu Deus. Diga-me de murdered, ele está no coelho. O Flávio está aqui! E aí você vai me procurar corpo a corpo. Gringo! Continua bem longe de mim, tá? Por favor! Até que ela tá pulando a perdição, perdida aqui. Que é ironico. É isso, é isso! Estou morto! Pronto, pronto! Fute! Pronto, rápido! Pronto, rápido! Pronto, rápido! Agora, agora! Não acerta nada nem ninguém. É, é, é! Warlord! O Horned 1 protege! Eles estão atingindo! Escute! O Warlord está atingido! Você está atingindo! Plane, Chieftain! Slash! Slash! Cabe o que foram a escrapar. Algumas vezes foi uma grande extração. Não sei se não, não é. Não vou usar ela sem acabar. Só pra ver se é uma... Tempestade de Raios mesmo. Lá em cima! É... Basicamente é a Tempestade de Raios. Muita-nos, velho, para morrer! Olha o Gringor vindo aqui. Agora que a batalha está acabando. Eu não sou rico, como o mestre deseja. Sim, sim! Sim! Gringor vindo! Warlord! Warlord! Filho não pode matar! Finalmente vamos poder chegar nos arqueiros. Tentando para apagar o 3, porque é uma das passagens que eles conseguem entrar em volta. Oh, muito forte! Escute-se! Vou-se! Die, die, die. Die, die, die. Cláudia! Atenção! Acho muito bom o equilíbrio desse chefe do Grooverdor. Atenção! 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 Muitos chebrem! Atenção! Na noite, não está mais a restrição! Leon, ajuda! Faltem-se! Sizzle, morre! Capitão! Escute-se, Otwreck! Ele morre, morre! Não, não! Mas, morre! Criar! 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 O que que é o Gríngor Com todos os status dele Buffados Então você vê aqui Criativou o investidor mortal O Gitsnick que é o machado dele O caça de inimigos E a armadura seguindo lenta Chegando num total De 195 de armadura 122 de atacos corpo a corpo 80 de defesa corpo a corpo 844 de força da arma anti grande E investidos de 124 Eu vou matar agora. Será que eu morro? Estou pronto. Sim, sim, pronto. Sim, sim, pronto. Não precisa nem tirar a vida dele. Já perdi metade da vida do meu general. Não, 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 não! Ele está com alguma coisa que está curando ele. Todos os autos devem ser mortos mortos! Não, 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 não. Não, 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 não. Força, para trás. Nathrunners! Nosso oito é o seu! Para trás, fúlpulo! Skaven! Sim, sim! Sim, sim! Como você deseja! Skaven, sim, sim! Não mire, então! Ótimo cliente! Sim, sim! Eu tentei! Perdi mais da metade da vida do meu general, né? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Já correu todo mundo, menos ele. Já tem o seu! Não, não, não! Só tem 91 ainda, porque essa galera aqui correu, mas não correu, né? É! Prontos para rodar, Lid! Senhor de escapacidade! Precisa de muito debuffe matar eles, isso sim, né? Vamos escapar! Vamos escapar! Vamos escapar! Olha! Vê! Eles correm! Devemos escapar? Vamos escapar! Vamos escapar! Prontos para agora! Skaven! Sim, sim! De vez em quando! Vamos escapar! Vamos escapar! Pode só criar ali de cima agora! Agamenon tá ficando bem ousado aí! Muito obrigado pelos beats aí! Valeu pelo apoio, velho! Vocês deixam uma diferença de dois do top 2 aí? É complicado mesmo de não passar, né? Acho que você deixa essa briga aqui, o gringor mata todo mundo bem em volta! Sem meme! Acabou o gringor, tchau! Vê se você quer ficar lutando aí, tchau amigo! O cheiro tem que ver! Tá doido! É uma besta de combate! Ok, gringor! Não foi dessa vez, meu querido! Vou pegar aquele level 3, como eu falei! Para proteger essas terras! Tem outras entradas aqui que podem vir pelo subterrâneo, mas... A principal que eles entraram foi essa aqui, velho! O Gorfengel é o senhor de Penhasco Negra mesmo! O principal líder dos Orcs, acho que não dá para chamar! O Gorfengel é o senhor de Penhasco Negra mesmo! O principal líder dos Orcs, acho que não dá para chamar! Não tem nada para chamar! O que é que você quer fazer com você, velho? O que é que você quer fazer com você? Eu realmente não estou afim de me arriscar nesse cara aqui, velho! Vem, vem, filhos. Eu vou ficar com uma montanha. Me adorasse como... Seu Senhor. Morda! Não está certo! Morlock, Master! Morlock, Master! Machinations! Pega esse daqui! Ah! Você está in-aimando meus objetos! Você está in-aimando meus objetos! Warfreak intacto! Morlock, Master! Pode fazer... Hum... Faz jeito aqui! Velocidade é sempre bem-vinda! Na Tic Tac eu não estou nem precisando fazer nesse exército agora! Não está impossível na situação que eu estou aqui! O poderoso poderoso! Você está atacado por duas facções de Org cheio de elite para fazer certes que escravo não está rolando! Ainda mais com as duas facções de Org tendo o Wag ativo! Coincidentemente ao mesmo tempo! É mesmo uma atalhada! Está vindo um exército pesado! De verdade! Exército temática é bom e tal, mas tem hora que não tem como mandar eles para frente não! Um monte de exército temática que eu tinha montado! Eu tomo um cacete! Eu estou tendo que montar tudo de novo! O que eu estou preparando agora é um exército fogro-roedor que eu acho que vai passar o carrinho se eu vou lá todos faltar junto! O exército de praga tempestuosa que eu estou montando lá em oito picos! Aí montei agora também lá nos exércitos do sul de praga tempestuosa e um monte de artilharia e projétil! Então! É isso que eu estou falando! Se eu mandava atalhar ela derrete 2 segundos para o Orc negro mesmo! Aí não tem nem jogo! Tá! Fortãos do Gringor! Puta! Mas só atalhar ela na guarnição! Isso me ferra muito! Se eu tivesse todos esses reforços que eu tentava defender! Mas como tem o reforço não vou nem perder meu tempo! Fortão! 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 Fortão aqui! Sim. Sim. Estamos aqui! no grupo se eu não me engano 120 ou 90 toda montanha ele tinha mó me esforçar para pegar eu nem sei qual é o alvo do agra dele, deve ser minha capital provavelmente a praga tempestosa ela tem 120 120 vezes 8, cara 120 vezes 10, 1200 subtrai 240 de 1200 você vai ter 1160, 960, 860 se eu tiver correto a graça deixa a voz do consul mestre assassin mestre assassin também é bom pena que é tão caro pronto enquanto eu construo essas sortificações ali que não tem exército perto eu vou voltar aqui pra tentar impedir deles chegar ali nas minhas cidades mais internas Essa montanha é praticamente uma linha de defesa. Proarque, pode voltar pra cá. Você não tem poder sobre mim. Tzambuus. Tzambuus são o que? Os minotauros? Deve ser. Tenho 100% de chance de boscada, velho. Lide com isso, amigo. 100% de chance de boscada. Talvez você estava aqui escondidinho, mas agora eu estou aqui, velho. Vamos lá, atacar o carne cria do abismo. Só os cria. Solta aí, pô. Aí eu tiro a insultação do outro. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. São os minotauros, vejam esses bichinhos. Os minotauros de Tzint. Bonitinhos. Bem bonitinhos. Bem bonitinhos. Tá. É... Acho que os assassinos vão mandar pra cima dos... Os rapazinhos aqui, né? Os meus antigrandes... Vou ter aqui pra cima dos minotauros, claramente. Vão ter que ir pra cima dos minotauros, claramente. Como é que eu fiz bosta? Aí eu vou precisar de uns dois desse, pra cada um pegar um desses incineradores de Tzint. Aqui, vou ter que cercar essa galera aqui. Eles podem ficar aqui pra atirar neles. Meus snipers... Acho que o melhor lugar pra vocês caem é aqui. Vocês tem visão pros caras. E tem uma proteção natural de um fosso gigante aqui. Globardeiros, pode ficar mais ou menos aqui. O ogro mutante, pode ficar aqui pra você se jogar nos carinhas. E você por aqui. Acho que é isso. Começa, pausa. Pode atirar no passaraga. Vamos pegar esse cara aqui. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E de magia eu acho que eu posso começar. Esperar aglomerar eles pra soltar esse daqui, eu acho. Vai dar um debuff muito bom. É, agora que eles aglomeram um pouquinho aqui. A gente vem e... Tome. Bombardeiros! Ataca! O mestre do desejo. Cuidem-nos em um. Atenção, triunfos! Meu amigo. Tomei, não. O mestre do desejo. O mestre do desejo. Meu amigo. Atenção, amigas! Eu tenho o terra. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Domei! Tomei. Tomei! Vocês tem um tempo para respirar, velho. Bombardieres! Eles morreram! O que? O que? Beleza, vem pra cá. Tá começando a brotar uns horrores azuis aí já. Ah, na hora que eu te curar, você corre, velho. Bombardieres! Livrar, velho. Vem, vem! Tire-se os rãos! Tire-se os rãos! Toma-tirem! O que? O que? Tire-se os rãos! A-lou-ó-á-á-á? Tire-se os rãos! Tire-se os rãos! Tire-se os rãos! O que será o Booth? Licença! A morte está morta! Muitos tiros foram mortas. O direito foi morta! Isso é muito bom ter o debuff de volta aqui. Veio mais alto de bola azul. Gata! Asmordas saem! Apenas nossas peças! Gata, jogadores! Não tem perdido nenhum bicho, mas... Se esse meu exército que é full emboscada sofreu aqui, a gente mostra o conforto que está na facção dos Demônios do Caldo. Atualmente, meu amigo... Os Nair fizeram um trabalho muito bom. Só vocês não vão perseguir ninguém que vocês estão morrendo pra caramba. Vou fazer o seguinte... Comerido! Mas o que? O que o que? Senhor dos assassinos! Senhor dos assassinos! Ah, já matou todo mundo? Ok, morri, mas passo bem. Essa bandeira aqui pode colocar... ...pra você. O que? 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 Tem o tempo para acampar, mas não vai dar muito certo. Então, vou voltar para cá. Clompa� chega pelo visto desapareceu aqui também no mapa. Eu sou o Wurlod! Não! 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 Inclusive... Deixa um negócio dos seus itens aqui. Eu acho que... Tá pra gente melhorar, velho. Você tá com um negócio de cura, né? Quando você tá ganhando. Se curar é bom. Você tem uma opção de cura também pra isso. Só esse postão proibido que eu acho que não combina muito com você, velho. Esse é o Wurlod obscuro, se eu não me engano é o da Sombra, não é? Que aí fica mais bonitinho, ó. Se bem que o da Sombra tem que ser pro Ratatá Momote, né? O cara literalmente... Ah não, mas ele vai ficar a distância. Ele fica arremessando o projeto. Então não combina muito. Resão de auxiliares. O que eu tenho aqui que pode me ajudar a enfrentar demônios, velho? Isso não vai ajudar muita coisa. Reposição ajuda. Esse aqui não vai ajudar em nada. Esse aqui... Mais ou menos. Bônus de vestida é bom. Pra gente chegar chegando. Ataques despedaçadores também é bom. Acho que só. Pelo menos pro seu exército, né? É... Vamos colocar aqui pra você agora... Mais defesa do meu pacor, porque você tá apanhando muito. Você foi a velocidade. Você foi a velocidade. Você... Troféu do assassino. É debuff, né? É de se esperar que os mais experientes na arte do assassinato silencioso fiquem ainda melhores com o tempo e a prática. Tá... Escorre o jardim aqui. E você não tem nada equipado, né? Eu vou equipar porque você tá precisando pra caramba. Tá, esse daqui... A gente não precisa ativar porque é a duração infinita, né? Vai causar dano nos inimigos em volta. Então põe a armadura dimensional. Quanto menos coisas pra ativar é melhor pra mim, velho. Porque eu não vou ficar olhando pra você o tempo inteiro. Causar pavor e ataques contaminantes é uma boa. Que você tira a liderança. É... O ataque de veneno desapareceu. Não devia ter desaparecido, mas enfim. Essência global... Não, põe esse aqui da 8. Item encantado. Eu trago a pintura. Você agora. Armadura cromática. Atirar... Atirar... Atacor para o corpo dos inimigos em volta é bom. Espada disputa, não. Ataque de veneno você já tem. Ataque de magia e veneno. É uma boa. E talismã. Resistência física. Ok. Senhor dos assassinos. Senhor dos assassinos. Senhor dos assassinos. Senhor dos assassinos. Mais um exército cercando a gente aqui. Só queria poder terminar de recrutar minhas praga de pistola. Mas aparentemente é uma coisa assim... Impossível de fazer, né velho? Contar-nos, um amado. Encontre-me. Encontre-me. Stop pushing. Ataque de enorme. Ah, sume daqui, meu. Pelo amor de Deus, um abraço puxado. Tô de raiva também, ó. Vai tomar uma ver maré na cabeça aí. Meu Deus, o que é isso? Muito obrigado pelo sub aí, Nichols, que com certeza tá na conta da Danica, que tá apanhando aí. Claramente tá realizando muita chance dele de ganhar sorteio só. Conheço essa figura. Tá você, vem pra cá. Você está abrindo. Morlock, mestre do Skrull. Ahn... Cadê o cara que tava recrutando? Não é você. Ih, rapaz, acho que eu mandei o cara errado pra fazer a missão. Ahn, cadê o cara da Momotique que não tá recrutando pra mim? Nossa, ele tá lá no meio. Como? Seria o último que eu recrutei? Hum... Ué, quatro mil a parada, velho. Na moral, cara. Calma lá, calma lá, calma lá. Tá nesse daqui. Tira esse. Tira esse. É o famoso caixa dois, né, velho. O cara tá fazendo caixa dois pra ganhar sorteio. Olha só. Inclusive acho que o escudinho agora mudou de cor dela, né? Quatro meses de samba e ela tá com escudinho de ouro aí. Não sei qual que estava antes. Provavelmente estava de prata. Mas que saco! Sai daqui gringo! Pelo amor de deus! Onde que é essa batalha? Batalha no subterrâneo com esse exército. Aí não tem como falar não. Mas ele tem aranha aracnarog renomada. E o ídolo renegado. Eu não tenho muita inventaria para segurar minha frente não. Eu vou ter que ganhar. Tomar um pau bonito isso aqui. Mas vamos embora. Muita gente, muita cavalaria. Eu vou fazer a batalha primeiro. Eu já te finalizo aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah... Eu já tirei fraca, né? Forraxita! Temo agora! Qual o chão? Pra escoprite-se. Pra escoprite-se. Tá, aqui já dá pra cobrir todo o terreno Ah, agora! Pronto! Apenas nos guia em um! Warlock Master! O que? O que? Apenas nos guia em um eutido! Agora! Para agora! Sim! Já recebeu o terreno dos caramusta! É morrer com o terreno Não to com muita esperança que a gente vai conseguir esse aqui não, mas machucar eles com certeza a gente vai! Estão criando tudo! Aguarde e confira Vou até avançar um pouquinho aqui Pra tentar pegar essa parede aqui Poxa, aqui os reforços deles vão demorar um minuto Sempre é mega rápido Aqui é a parede e essa tocha aqui Aí o caminho fica mais estreito pra eles Então se a gente tem duas catapultas da perdição Que eu vou ter que derrubar Provavelmente com um alcance muito maior que a minha O alcance é igual Também tem esse bichinho que eu martilharia por si só Ainda que aqui não tem bomba de mencionar a escape O que? O que? Agora, move Agora, ready, agora Cornebom squishes Snake, snake, run Cornebom squishes Muito bom, Master Destruir a catapulta Cornebom squishes Cornebom squishes Cornebom squishes O que foi? Agora eles devem vir pra cima Eu até jogaria ratada ali Mas os dois bichos mais sinistros do exército Estão campeirando ali Deixa eu acelerar até eles decidirem vir pra cima Ah, importante dizer também, né? A pessoa que comprar o stick de sorteio tem que me ter na extins Não tem como eu mandar o... A parada Eu perco precisaria muitos a vocês, essa tetrageradora, pra derrubar o ídolo e também... Aranha Só que se eu deixar você aqui na frente, são a sua primeira a morrer Um... 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 Tô mesmo que eu deixe os dois juntos e o Metrale... Junto, mas aí se eu... Ah, não sei, eu vou deixar na frente, vai Sevens Vamos pegar no alcance Já deve estar começando a atirar em mim Ainda não Daí já começa a atirar neles Escolhe o alvo E chumbo neles Estão tomando também Vou incomodar um pouco aqui a vida de um dos cada um deles Porque senão vou ficar tomando muito tiro aqui Eu já não tenho muita fantasia pra segurar Skaven, sim, sim Mano, matou, matou Blank, blank, atrapalho Ainda não, não, não Ainda não, não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Os morteiros estão entrando em ação também Duas Rapaz, o problema desse bicho vai machucar muito, velho A taranga aqui na Aroque está vindo aonde? Estranho direito Até a gente chegar lá eles já vão estar aqui na nossa porta Esquece Até a gente chegar lá eles A gente chegar lá eles vão ser A gente chegar lá eles vão já A gente chegar lá eles vão se Estou destruindo! O fogo deslizou morto! Como é que é o seu? A chave está movendo e indo! Morlock Master! O que eles conseguem matar aqui? Tá bom. O som desistindo da vida já É, a gente matou mais da metade Só o que deu pra fazer Não faço exército com menos que 4 praga tempestosa Não tá dando pra segurar a linha dos orcs nem fudendo Tô basicamente jogando de game como eu jogaria de anonha Mas não dá certo Contra os orcs Só derrotas hoje Die, now FIGHT ATTACK Acho que pelo menos os dois catapultos foi de vez Esse senhor croark aqui, tadinho Só foi em batalha condenada Até com pena dele Acho que esse aqui morreu Só tem um Será que ele alcança de novo o meu exército? Aparentemente não Então o croark tá vivo ainda Tem a esperança, amigos Um dia croark vai se vingar Dessa corja orc Mas eu acho que eu realmente vou usar o anarquia no Gringor Porque ele tá muito gigante Você está aqui Nós estamos aqui Sim, fala então Sim, sim Três mil Com um pacto de inagressão Eu não vou atacar você, troque Provavelmente Corno comercial Sabe o que você devia ser? Meu vassalo, amigo Se você fosse meu vassalo Eu resolveria todos os atritos com os ogros Com o Gringor Então eu não vou fazer nenhum tratado com você Quando você estiver moscando Eu vou atacar essa cidade aí Você vai ser meu vassalo Se o Khazrak não estivesse dormindo no ponto também E ele estivesse Agressivo Eu estaria sofrendo menos pro Gringor aqui Ai, que delícia, né, velho Que delícia Uma facção do meu tamanho Sem interrompida Curtizinte Que delicinha A morte deve ser Sabe o que eu adoro, né, velho Posso ir trocar instância pra vimpar Nossa, ainda bem que eu vou até salvar e jogar outra coisa agora Porque Meu amigo, meu Deus, facção, velho